E aí pessoal, acertinho com vocês, bem-vindos ao Emanuel, o que foi que você é o Matheus? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo duas notícias de game para vocês. A primeira, a Sony diz que vai investir pesado nos exclusivos. E a segunda notícia é os jogos de maio para a Playstation Plus. Então, fique ligado no vídeo até o final para receber essas notícias e já deixa aquele like e também se inscreva no canal que me ajuda bastante. E bora aí para a notícia! Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje para vocês é sobre a Sony estar investindo pesado nos seus exclusivos. Então pessoal, a Sony teve uma reunião com seus investidores e nela foi revelado que eles irão estar investindo em dinheiro grande e vão estar dando bastante apoio para as desenvolvedoras que fazem seus jogos internos. Então um dos executivos acabou revelando que Temos planos para aumentar os investimentos em desenvolvimento e outras frentes em nossos estúdios internos em aproximadamente 183 milhões de dólares ano a ano, bem como fortalecer nossa criação de games. Também falou, pretendemos continuar investindo em parcerias com estúdios terceirizados, além de investir de maneira agressiva em nossos estúdios internos. Então pessoal, como o próprio investidor disse, eles vão estar investindo sim bastante dinheiro, injetando bastante dinheiro e vão estar cobrando bastante estúdios internos. Então a ideia deles é lançar já uma nova propriedade para o Playstation 5 e também um multiplayer inédito. Então eu acho que é bem interessante isso, a Sony está investindo o seu dinheiro nessas empresas, porque o principal foco ali da Sony, o principal ponto forte do Playstation, eu acredito que é os exclusivos. Os exclusivos é o que faz o Playstation caminhar para a direção de ser um dos mais vendidos, porque o pessoal vai comprar o Playstation por ter exclusivo, senão o Xbox ali seria uma grande opção por ter uma quantidade grande do seu Game Pass lá, com muitos jogos. Porém os exclusivos conseguem estar trazendo bastante público e continuam trazendo. Então eles investindo pesado nisso, eu acredito que é o caminho correto para a Sony. E eles vão investir pesado nisso, como o próprio escrutivo falou. E eu acho que esse caminho mesmo agora é fazer exclusivos bons, né? Não só fazer exclusivos, vai ter exclusivos. E agora é só esperar para ver o que vai vir no futuro aí para nós. Mas eu acredito que vai vir em grandes jogos. Bom pessoal, a segunda notícia que eu trago hoje para vocês é sobre a Playstation Plus de maio. Então o Playstation Plus de maio vai estar com os jogos Battlefield V, Grand App. Ambos para o Playstation 4 e também para o Playstation 5, Workfest. Então pessoal, lembrando que são esses jogos aí para o mês de maio. Lembrem lá de quem tem Playstation Plus e pegar. Porque antes eu já falei, cara, vale a pena. Olha os jogos que estão vindo. E são gratuitos aí por um valor que tu não pagaria um desses jogos aí. E nós vamos estar até trazendo aqui para o canal o Workfest aí. Para o Playstation 5. Então vamos estar fazendo uma gameplay de Playstation 5 aqui. Para mostrar aí como é o jogo. Vou estar pegando lá o Playstation Plus. E trazendo aqui para vocês, para vocês estarem conhecendo o jogo aí antes que acabe o mês. Então só lembre mesmo aí de passar lá e pelo menos marcar lá que vocês querem o jogo. Porque várias pessoas que eu conheço que tem Playstation Plus acabam esquecendo o mês e não marcando e perdendo esses jogos que são bem interessantes. Além disso, podemos ver alguns jogos aqui. E o Battlefield aí é um jogo muito bom, pessoal. Vale a pena. E o Stranded App ali eu já ouvi falar dele. O jogo, acho que desse é o mais fraquinho. Mas o Workfest aí me interessou bastante. Eu acho que eu vou estar querendo conhecer mais esse jogo que eu estou jogando aí. E vou estar trazendo para vocês em gameplay também aqui para o canal. E lembrando, pessoal, que o Workfest vai ser otimizado já para a nova geração. Então ele não vai ser apenas um jogo de Playstation 4 rodando no Playstation 5. Ele vai ser sim otimizado já para a nova geração. Já vai estar com os loading mais rápido. Já vai estar com os gráficos melhores. Então não é apenas estar jogando um jogo na outra plataforma. É assim ele já preparado para essa nova plataforma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por isso aí, umas notícias da Sony para vocês. Então comenta aí o que vocês estão achando dos jogos de maio. E o que vocês estão achando da Sony que está investindo em seus exclusivos. Deixa um comentário aí e vamos estar debatendo sobre isso. Eu quero agradecer muito por assistir o vídeo até o final. E também eu quero pedir aquele like e também se inscreva no canal aí. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.